Corê, corê, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar sobre essa série queridinha do momento, que hoje lança a terceira e última temporada, que é Dark, a série da Netflix, que inclusive ganhou o primeiro lugar em várias plataformas digitais, inclusive vem sendo Stranger Things e Black Mirror. Gente, Black Mirror é a minha paixão. Se vocês quiserem que eu comente Black Mirror em um vídeo futuro, deixem aí nos comentários e deem muito like. Dark é uma websérie alemã de ficção científica, explora viagem no tempo, conhecimentos científicos, física, e tudo começa com o desaparecimento de um menino em uma cidade lá na Alemanha. Com o desaparecimento desse menino, investigações, as pessoas começam a descobrir uma trama conspiracionista com viagens no tempo que envolvem várias gerações. Durante a série Dark, várias palavras de física são lançadas, como buraco negro, energia escura, boson de Higgs, paradoxo de Boothstrat. Será que isso tem sentido mesmo? Já adianto que eu tenho certeza que vocês vão entender que esse vídeo é um pedido de muitas pessoas, e que eu sei sim que a série Dark não é um documentário, por isso nós não exigimos a precisão científica de um documentário quando assistimos a série como telespectadores. Eu, Gabriela, telespectadora, assisto a série e amo de paixão. Agora, eu, Gabriela, como doutora em física teórica de partículas, tenho sim comentários sobre a série, como vocês pediram análise, cá estou eu fazendo. Eu não posso dizer que a série tem uma precisão científica e física, o que eu posso dizer é que a série tem uma precisão cronológica. Agora, como cientista, muitas vezes eu parava e ficava pensando assim, eu não acredito que eles estão dizendo isso. Mas é curioso, porque os criadores da série afirmam que eles estudaram física, estudaram inclusive a teoria da relatividade de Einstein, mas mesmo assim, vários pontos que poderiam ser facilmente corrigidos, não foram corrigidos, e várias afirmações físicas na série são passadas de maneira errada, e eu vou comentar aqui. Lembro mais uma vez que quem está analisando aqui é a doutora em física teórica de partículas, não é a Gabriela que gosta dessa série de ficção científica. O grande enredo de Dark é a viagem no tempo, é isso que nos prende na série, essa maluca viagem no tempo com vários personagens que às vezes a gente precisa escrever num papel o que está acontecendo na série. Mas será que tem sentido o tipo de viagem no tempo que é feita na série Dark? Para quem não sabe, na ciência, na física, nós estudamos sim sobre viagens no tempo, e existem várias hipóteses, várias conjecturas, várias regrinhas que nós teríamos que seguir para que uma viagem no tempo fosse possível. Na série Dark, eles utilizam um tipo de viagem no tempo específica, que é a viagem em loops fechados, tá? A gente vai comentar mais pra frente. Além disso, na série, muitas vezes eles confundem termos como buraco negro, energia escura e buraco de minhoca. Buraco negro é uma coisa, buraco de minhoca é outra coisa completamente diferente. Os buracos negros, eles sugam as coisas pra dentro e destroem através de um processo que a gente chama de espaguetificação, enquanto que os buracos de minhoca conectam dois pontos no espaço-tempo. Muitas vezes na série Dark, eles falam buraco negro ou energia escura, quando na verdade eles querem dizer buraco de minhoca. No final da primeira temporada de Dark, a máquina de Jonas, ele cria uma coisa que na tradução, na legenda do alemão pro inglês, estava escrito buraco negro. Se a máquina dele criasse um buraco negro, a terra inteira estaria destruída. O que a máquina dele deveria ter criado era um buraco de minhoca. Se a máquina tivesse criado um buraco negro, a terra inteira seria esmagada e destruída e nós estaríamos sofrendo uma dilatação do tempo. A dilatação do tempo ocorre normalmente quando algo está perto de um objeto muito maciço. Nesse caso, um hipotético buraco negro. A entidade maior distorce o tempo até o ponto em que a diferença de tempo no pé e no topo da cabeça seria tão diferente que essa pessoa seria esmagada e destruída. Na série Dark, o buraco de minhoca que eles criaram e não o buraco negro tem a capacidade de transportar um adolescente. Só que na física da vida real, os buracos de minhocas hipotetizados por físicos são menores do que um átomo, eles têm tamanhos subatômicos. E são apenas buracos aleatórios que surgem e podem conectar tempo e espaço. Como se você pudesse abrir um buraco de minhoca e estivesse em uma galáxia diferente daqui a 300 anos. Para que um buraco de minhoca do tamanho do buraco de minhoca da série Dark fosse criado na vida real, nós teríamos que utilizar uma energia maior que a energia do Sol. E outra coisa, se uma pessoa entrasse nesse buraco de minhoca, ninguém garante que ela iria conseguir atravessar, que ela iria sobreviver e que ela iria voltar. Agora, nós precisamos falar sobre o tipo de viagem no tempo utilizado na série Dark. E são viagens no tempo em loops fechados. Nas viagens no tempo da série Dark, eles conectam os três períodos, o passado, o presente e o futuro, separados por 33 anos. Não tem nada de ciência nisso, tá? Esses 33 anos é uma coisa da série mesmo. Existe um momento da série que o relógioeiro, o HGT, ele fala que as estrelas se alinham a cada 33 anos e uma pessoa está no mesmo lugar que é 33 anos atrás, ou que é 33 anos na frente, enfim. Isso não tem nada de ciência. Há uma explicação bem boba da série mesmo. Vocês podem estar se perguntando o que a física fala exatamente sobre viagem no tempo. Não existe nenhuma lei na física que proíba as viagens no tempo. Porém, os físicos predizem que as viagens no tempo podem afetar o sentido comum de causa e efeito. Ou seja, eles ameaçam a causalidade. Stephen Hawking explicou sobre isso na sua conjectura de proteção cronológica. Trata-se de uma suposta lei física que impediria absurdos como o paradoxo do avô que eliminaria a clara relação de causa e efeito existente no universo. Ou seja, as leis da física proíbem ou permitem viagens no tempo só, e somente só, elas não criarem paradoxos. E aí vocês podem estar se perguntando, ok, mas então como as viagens no tempo com loops fechados como mostra Dark são possíveis? Precisamos falar sobre o princípio de autoconsistência de Novikov. O princípio de autoconsistência de Novikov diz que se existe um evento que possa dar origem a um paradoxo ou causar qualquer mudança no passado, então a probabilidade desse evento ocorrer é zero. Ele afirma que é impossível criar paradoxos do tempo. Deixe like, deixe like, deixe like. Quanto à suposta viagem no tempo, acontece com o destino sendo passado. Ele pode mudar a história dele em outro universo, um universo paralelo, mudando o passado em outra linha temporal sem afetar o seu futuro. Ou seja, quando eu voltar pro presente, o presente vai estar igual quando eu fui viajar pro passado. Ou seja, o que eu fiz lá no passado não afeta o meu futuro, porque o meu futuro já está decidido. Quando tu volta pro passado e mata o teu avô, isso aconteceu numa linha temporal diferente, num universo diferente e nesse universo o teu destino já era voltar no tempo e matar o teu avô. Entenderam? Por isso na série Dark, o problema das viagens no tempo com loops fechados. Porque na série Dark, o que tu faz no passado acaba de alguma forma afetando o teu futuro. Com loops fechados, como eles mostram ali, uma máquina e três pontos conectados, não seria possível esse tipo de viagem no tempo. Agora, quando numa viagem no tempo é possível tu mudar algo no passado e afetar isso no futuro? São as viagens no tempo em loops abertos. Essas viagens no tempo com loops não fechados, elas criam infinitos universos paralelos. Esse tipo de afirmação é cientificamente precisa, mas não é o que Dark está mostrando. Como exemplo de uma viagem no tempo ou de uma teoria que estuda as viagens no tempo com os loops não fechados, é a interpretação dos muitos mundos. Ou em inglês, Many World Interpretation. Onde qualquer universo é possível e espichado numa árvore infinita de possibilidades. Aqui é o ponto que vocês precisam entender. A gente tem então os loops fechados e os loops não fechados. Nos loops não fechados, tudo que tu fizer viajando no tempo pro passado não afeta o teu futuro. Isso é o que Dark mostra. A, por exemplo, interpretação dos muitos mundos, o que tu faz no passado cria infinidades de universos e poderiam afetar o teu futuro. Só que Dark não tá mostrando isso. Então, por exemplo, aí vai spoiler. Quando a Marta alternativa aparece, estaria errado. Porque ela não poderia aparecer naquele momento. Porque ela estaria numa outra linha do tempo que não naquela linha do tempo mostrada no seriado. Um momento de Dark que me irritou um pouquinho, eu acho que a maioria dos cientistas ficaria irritado, é quando o HGT, o Tannhaus, o relogioeiro, ele fala, isto é apenas uma teoria. Gente, teoria é o mais alto grau na ciência. É algo estudado, experimentado, é algo muito, muito, muito sério. Então, isto é apenas uma teoria? Tá errado. Pra mim, essa frase não deveria existir. Quem quiser se irritar, se irrite, mas é o meu pensamento. Tannhaus também fala, um buraco de minhoca conecta três dimensões diferentes. Um buraco de minhoca, ele não conecta dimensões, ele conecta pontos no espaço-tempo. Além disso, um buraco de minhoca conecta dois pontos no espaço-tempo. Se tu tiver uma fusão de buracos de minhoca, tu poderia conectar muitos pontos. Não necessariamente três pontos. Então, quando ele afirma um buraco de minhoca conecta três dimensões, também não tá certo. Vamos falar, então, sobre paradoxo de bootstrap na série Dark. Tem um momento onde o Tannhaus, o relogioeiro, fala que a máquina do tempo é um paradoxo de bootstrap. Mas eu não acho que essa informação seja realmente precisa. Por quê? O paradoxo de bootstrap ou o paradoxo ontológico é um paradoxo de viagem no tempo que fala sobre algo que é levado para o passado, é deixado lá, depois ele retorna para o presente e ele nunca teve um ponto de partida. Nada o criou. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Ou seja, um objeto ou uma informação pode existir sem ter sido criada. Vou dar um exemplo. Um viajante no tempo volta na era de Einstein, fala com Einstein, ensina para o Einstein a teoria da relatividade. Einstein pega, escreve sobre a teoria da relatividade. O viajante no tempo aprende a teoria da relatividade de Einstein, volta no tempo e ensina para Einstein. Ou seja, quem criou a teoria da relatividade se o viajante no tempo ensinou para Einstein e aprendeu de Einstein. Isso é um paradoxo de bootstrap. Agora na série Dark, muitas pessoas, inclusive o Tannhaus, pessoas que eu digo, que eu vejo aí pela internet comentando sobre Dark, eles mencionam o livro, Uma Viagem Através do Tempo e A Máquina do Tempo sendo o paradoxo de bootstrap. Mas a Máquina do Tempo em si e o livro não são paradoxos de bootstrap. Porque a Cláudia Antiga deu o livro Uma Viagem Através do Tempo para o Tannhaus e ele fez uma cópia e vendeu. Então, eu acho que o termo mais preciso seria que a informação contida para criar a Máquina do Tempo é um bootstrap. Aí eu estou de acordo, mas agora o livro e a Máquina do Tempo em si, eu não concordo que sejam paradoxos de bootstrap. Comentem aí o que vocês acham. Meus últimos dois comentários sobre a série Dark é sobre Higgs boson, a partícula de Higgs, e sobre matéria escura. Na série, eles falam sobre estabilizar a partícula divina, the God Particle, porque muitas pessoas escutaram falarem de boson de Higgs como a partícula divina. Mas vocês sabem de onde surgiu esse termo partícula divina? O físico Nobel Leon Lederman falou sobre o boson de Higgs no seu livro de 1933. Só que no livro ele dizia Goddamn Particle, ou seja, a partícula maldita. Por que ele usou a expressão partícula maldita? Porque era uma partícula na física que estava muito difícil de ser encontrada, tanto é que ela foi encontrada experimentalmente só em 2012. Então ele usou esse termo, ele cunhou esse termo, the Goddamn Particle, e aí os jornalistas acharam que partícula maldita, os editores acharam que partícula maldita não era tão legal. Então eles cortaram metade da palavra e virou the God Particle. E aí todo mundo adorou falar partícula divina. Então a gente já começa com essa pequenina correção. E uma curiosidade pra quem não sabia. Só que ali no seriado, eles estão claramente falando sobre o boson de Higgs. O boson de Higgs não tem como ser estabilizado, porque ele decai rapidamente em outras partículas. Eu também me pergunto o que estabilizar significa na série. Na série Dark, em um momento, a Cláudia diz que o boson de Higgs pode decair em dois prótons ou em quatro moons. Mas isso tá errado. O boson de Higgs, ele decai em um par de bottoms ou em um par de taus, do quark bottom e o quark town. Like, 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 like. Além disso, na série, eles falam que o boson de Higgs dá massa às coisas. Mas isso não é bem verdade, porque as partículas interagem com o campo de Higgs e aí sim obtém a massa. A partícula de Higgs em si é só uma excitação do campo de Higgs que é útil pra que a gente possa fazer uma medição num experimento como um acelerador de partículas, que é o LHC. Estabilizar o boson de Higgs e a explicação sobre o decaimento do boson de Higgs não tem sentido. E eu acho que isso é uma coisa que poderia ser facilmente corrigida, apenas perguntando pra um físico. Mas tudo bem, eu sei que não é um documentário, mas eu repito que estou analisando a série como uma doutora em física teórica de partículas. E pra finalizar, Dark Matter, matéria escura. A série Dark não trata especificamente sobre matéria escura ou Dark Matter, mas eles utilizam o tempo todo esse termo pra se referir ao portal criado pela estabilização da partícula divina. Só que Dark Matter é outra coisa, então a gente já falou que não tem nada a ver com buraco negro, com matéria escura, aquilo ali que eles estão falando é um buraco de minhoca. Bom, gente, esses eram os meus comentários sobre Dark. Estou super animada pela terceira temporada, quero saber o que vai acontecer, quero saber como vai ser o final. Talvez alguma dessas coisas que eu falei vão ser explicadas nessa terceira temporada, não sei, precisamos assistir. Deixa nos comentários se tu quiser que eu fale sobre a série Black Mirror também. E eu acho que vocês deviam dar muitos likes e compartilhar esse vídeo pra muitas pessoas, pra me ajudar a chegar a 150 mil. E também me segue no Instagram, Twitter, Bibibailas, escute podcast, Panoramas, Instagram e Twitter, Panoramascast. E até a próxima, tchau!